Original é o que cria neguinho, belgeão na voz Tô bem tranquila, se afobar não, ha, piste na voz Escama do caralho, piquito e dobro malvado O quinto é da siway e o porto é de empresário Dois patôs no sigilo, no QG dos criminoso Pode ficar calada que eu vou te fuder, gostei Tô jogando a minha xota na gotada do bandido Gosto muito dessa vida, adoro correr perigo Eu tento não me envolver, mas o ser humano falha Tô querendo um TBT da prata dele na minha cara Prazer hoje eu sou sua mocinha, pode eu fico caladinha Prometo não vou gritar, ai Hoje é no modo silencioso, no pelo tá mais gostoso Deixa roxa pra bundar Vou jogando a minha xota na gotada da gotada do bandido Gosto muito dessa vida, adoro correr perigo Gosto muito dessa vida, adoro correr perigo Esclama do caralho, piquito e dobro malvado O quinto é da siway e o porto é de empresário Dois patôs no sigilo, no QG dos criminoso Pode ficar calada que eu vou te fuder, gostei Vou jogando a minha xota na gotada do bandido Gosto muito dessa vida, adoro correr perigo Eu tento não me envolver, mas o ser humano falha Tô querendo um TBT da prata dele na minha cara Prazer hoje eu sou sua mocinha, pode eu fico caladinha Prometo não vou gritar, ai Hoje é no modo silencioso, no pelo tá mais gostoso Deixa roxa pra bundar Vou jogando a minha xota na gotada da gotada do bandido Gosto muito dessa vida, adoro correr perigo Nanika, porque tu não assiste minha amidação? É de calo bêcher, uu, uu, uu Inscreva-se, canal DJ Ulla, a Mídia do Momento Eu tô aqui, eu adoro com meu perigo